Um motorista de aplicativo de Sorocaba tá chamando a atenção por onde passa, viu? Sabe qual é o motivo? Ele enfeitou o carro que utiliza para o Natal, para essa época do ano. E o repórter Basílio Magno, nosso repórter natalino, foi lá conferir. Hein, Basílio? Hein! Basílio, você tá de gorrinho aí, rapaz? Boa tarde, Basílio! Como é que é essa história aí? Já tô no clima... Boa tarde, Barazal! Ó, Barazal, já tô no clima de Natal. Inclusive, Barazal, você pode cantar comigo. Dingle Bell, Dingle Bell, acabou o papel. Não vou cantar o resto, porque... Barazal, é o que você falou. Tem gente que enfeita a casa, tem gente que enfeita a fachada de loja, frente da casa. Agora, já imaginou um motorista de aplicativo? Resolveu enfeitar o veículo. Pois é, e é esse carro aqui que tá enfeitado. Tá aí o Flávio, o Papai Noel. Tudo bem, Flávio? Papai Noel sem barba, você... Como é que o Papai Noel faz? Ho, 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 ho! Muito bom você. Enfeitou o seu carro? Enfeitei ele todinho por dentro. Tá lindo. A gente quer ver. Oi, Barazal, pode falar. Pergunta pro Flávio aí. Quando o cliente entra no carro, ele fala ho, ho, ho? Ou não? Ouviu? Quando o passageiro entra no veículo, você fala ho, ho, ho? Falo, ho! Tradição, né? É o bem-vindo, né? É o bem-vindo. Ho, ho, ho! Seja bem-vindo! E ele se caracterizou, Barazal? Tá parecendo mesmo o Papai Noel. De vermelho, com gorrinho. Me deu um gorro de presente. Agora a gente vai mostrar como que é esse carro enfeita. Só falta barba. A gente vai mostrar como que é esse veículo por dentro. Pode mostrar pra gente, Flávio? Posso, posso. Vamos lá. Serginho Sacanemura vai mostrar pra gente aqui. Olha, o Flávio, ele surpreendeu, enfeitou, inclusive, a parte de cima, de dentro do veículo. Você fez sozinho essa montagem. De onde veio essa ideia? Essa ideia veio de um rapaz de São Paulo, que ele enfeitou só um pouco o carro. Daí eu falei, vamos enfeitar tudo já mesmo, né? Aí eu já exagerei já. Enfeitei tudinho, coloquei lâmpada, pisca tudo. Os clientes adoraram? Nossa, e como adoram? À noite você falou pra mim que chama mais atenção. Chama, chama muita atenção. À noite brilha tudo. Os clientes já chegam assim, piscando, falam, nossa, o que é isso? Eu falo, esquenta não, aqui é o Uber e o Papai Noel. Tá certo. Ô Flávio, você sempre gostou dessa época do ano, Natal? Isso mexe um pouquinho com a tua lembrança da infância? Ô, muito, 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 muito. Eu sempre vi uma data especial, né? Então vamos tornar mais especial para os outros, né? Pois é. Olha, Barazal, é a criatividade do sorocabano, não é? O Flávio enfeitou o carro dele aí com motivos de Natal pra chamar a atenção da clientela. E tá fazendo sucesso danado pelas ruas de Sorocaba. E a gente veio pra mostrar um pouquinho desse trabalho aqui interessante, animado no clima natalino. Barazal, pode falar. Pergunta pro Flávio aí, porque se ele tem filhos, eu não sei se tem filhos, mas pergunta pra ele aí se ele tirou os enfeites da árvore de Natal dele e colocou tudo no carro, né? Porque a gente vai acumulando os enfeites, né? Cada ano a árvore fica mais cheia. Porque você não vai jogar fora o enfeite, só se tiver alguma coisa que vai. É verdade. O Flávio, vem pra cá. Ele tirou da árvore de Natal dele pra colocar no carro ou não? Ô Flávio, o Barazal tá achando que você tirou os enfeites da árvore de Natal de casa pra colocar no carro, é isso? Não, não, não. A árvore de casa tá lá quietinha, com todos os enfeites. Tá bom. Esse daqui eu fiz próprio pra carro mesmo, que são enfeites pequenos e difíceis de encontrar, mas encontrei. O homem é criativo demais. Pois é, Barazal. A árvore tá montada já? Tá, tá montada sim. Bacana, maravilha. Barazal, é isso, olha. O Flávio... Dá uma volta aí com ele. Vamos dar uma volta com ele? Dá uma volta com ele então, poxa vida. Com certeza. De repente vem voltando pra TV. Vem voltando pra TV com ele. Perfeito. Mostra pra gente aí. Tá. Ô Flávio, eu tô liso aqui, tudo bem? Não tem problema. Dá uma carona. Você não pega, você não paga não. Tá bom então, vamos lá. Vou te dar uma carona. Vamos lá então, dá uma volta pelas ruas de Sorocaba no carro enfeitado. Sérgio Sacai Moura vai por ali, eu vou por aqui. Isso. Então vamos lá, Barazal. Isso. Vê. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Mostrando o treinó do Papai Noel do ano 2019. Trenó sobre rodas, olha aí, olha aí. Vai, Papai Noel. O batilho vai entrar. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. É isso aí. Nossa, que roda. O Sacai Moura tá ouvindo aí? Pode entrar lá, Sacai Moura. Senta lá, entra lá. Vai balançar, mas não tem problema. A televisão ao vivo é isso mesmo. Pode entrar, pode entrar. Olha lá. Liga o carro aí, Flávio. Liga o carro aí, vai balançar, mas a televisão ao vivo é isso mesmo. Olha lá. Aê. Agora o treinó já está pronto. Colocando o cinto aqui. Coloca o cinto, claro. O Papai Noel tem que estar de cinto também. O Papai Noel. Fala, Barazal. O treinó tá pronto. E as renas? Cadê as renas? Isso aqui é potente. Isso aqui é potente. Pois é. Começa o passeio aí, daqui a pouco você volta, então. Começa o passeio aí, daqui a pouco você volta. Pede pro Flávio. Deixa comigo, vamos lá. Vamos. Segue o Flávio. Pelas ruas de Sorocaba. O treinó do Papai Noel, Flávio. Como é que o Papai Noel faz, Flávio? Ho, ho, ho. É isso aí. É contigo, Barazal. Ai, que engraçado. Muito bom. Obrigado, viu, Basílio? Ô, Basílio, daqui a pouco você volta pra ver como é que tá esse passeio aí, tá bom? A gente volta a conversar com o repórter Basílio Magro, que tá passeando por Sorocaba com o motorista de aplicativo que decorou o carro para o Natal. Alô, Basílio? Você tá me ouvindo? Você tá aí, ó? Ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O pessoal tá mandando uma mensagem aqui. Você tá ouvindo? A dona Alzira, que sempre assiste o jornal, olha o que ela falou desse... Passa pro Flávio aí. Adoro esse motorista no aplicativo, Barazal, porque eu pego sempre o Uber, sabe? Tem uns motoristas que, nossa, você entra, eles ficam calados, não falam nada. Tem outros que conversam. Então, quando conversam, eu adoro eles conversando comigo. Essa é a Alzira, mandando um beijo pro Flávio aí, que ela gostou. Passa pra ele aí. Obrigado, Alzira. Passa pro Flávio aí, o motorista Papai Noel. Um recado. Ô, Flávio, dona Alzira disse que adorou a sua ideia. Ai, que bom. Ô, Flávio, outros passageiros entram aqui. Qual a reação do pessoal? Vixe, são várias reações. De grito a escândalo. Tudo, tudo, tudo. E as crianças? Você falou que teve um casal que fez as pazes aqui? Teve, teve. Teve um rapaz e uma menina que entrou aqui brigando, né? Aí, quando eles entraram dentro do carro, olharam pra cima, os dois pararam, um olhar pro outro e começaram a dar risada. Ó, legal. E as crianças? As crianças falam, nossa, quando eu tiver meu carro, eu vou fazer isso também. Que legal. Todo mundo quer andar nesse carro do aplicativo. Ó, Barazé, a gente anda aqui com o Papai Noel de frente, olhando pra gente aqui. Tem as botinhas do Papai Noel também aqui, os sininhos de Natal. Rapaz, aqui em cima, olha, Sérgio, dá pra mostrar. Tem o Papai Noel penduradinho aqui, rapaz, é realmente, é uma festa o carro do Flávio. Ô, Flávio, e você, à noite, você falou que é mais iluminado. À noite é bastante iluminado. Isso aqui brilha tudo. É? Fica parecendo o trenó mesmo, do Papai Noel. Caramba. Só falta você se vestir de Papai Noel. Quatro dias antes eu vou se vestir. Ah, você vai colocar fantasia. Vou colocar fantasia. Quatro dias antes do Natal. É? Vou ser o Papai Noel definitivo mesmo. Perfeito, sensacional. A gente tá aqui agora pela Avenida Carlos Reinaldo Mendes, não é? E por onde passa o pessoal fica olhando. Que carro é aquele, hein? Chama atenção mesmo. Chama muita atenção, muita atenção mesmo. O pessoal chega a gritar, bate palma, fala que tá muito lindo. Tá. Vem cá, as pessoas quando entram aqui ficam querendo o seu contato pra ligar pra você? Ou fica querendo muito contato, tira foto, faz selfie, filma, eles adoram. Sensacional. Sensacional mesmo. Bacana. Então vamos seguindo aqui, né? Paramos no farol vermelho, respeitando. Inclusive tá vermelho, lembrando bem o Natal aquele... Lembrando muito. Basílio, faz o favor aí. Pois é, Barazão. Pois é, Barazão. Olha, hein? Pois não. Agradece o Flávio mesmo. É boa a ideia. E aí, a dos dias de hoje, a gente precisa ter criatividade, não só pra incrementar o próprio negócio, como pra encantar as pessoas. E o Flávio tá fazendo tudo isso. Agradece ele e pode chegar, porque você já tá chegando na TV aí, Barazão. É isso aí, Barazão. Olha, parabéns. Barazão tá te dando parabéns. Você realmente tá de parabéns aí. Não tem mais o que falar, viu, Flávio? É o Espírito Natalino. Vamos explodir. Vamos passar pro próximo, né? E o Papai Noel, como é que faz? Ho, ho, ho! Ho, 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 Barazão! Baza, faz você aí. Ho, ho, ho. Oi, foi. Quero ver você. Quero ver o repórter Papai Noel. Vai, quero ver. Pra acabar. Fazer o quê, né, Barazão? Ho, ho, ho! Dingombel, dingombel. Acabou o papel. Tá bom. Não faz mal, não faz mal. Limpa. Não vai, não vai. Não vai limpar nada. Não vai limpar nada. Tá certo aí, Basílio. Aí, seguindo. Limpa a boca, Barazão. Ah, lógico. Limpa a boca. É isso aí. Limpa a boca. Seguindo no alto da Boa Vista. Passou na lombada e tudo. É isso aí. Obrigado, viu, Basílio.